É uma curiosidade que muita gente deve ter. Por que corta o dedo? O dedo é como se fosse uma segunda vida. Você cagou, fez errado demais. Porque se é pouca coisa, eles falam quintim. Deixa você de castigo, mas você não pode sair. Ou rapa a cabeça. Careca, na verdade. Por isso que é bom você ter cabelo. Porque é uma maneira de você pedir perdão. Você rapa a cabeça, rapa a sobrancelha, fica feio pra caralho. E os caras olham você e falam, o que você fez? Você entendeu? É assim que se olhar o cara careca sem sobrancelha, a sobrancelha arranca também. Tem cara que não arranca. Mas careca que eu falo é de pelar tudo. Não é deixar bonitinho. É pelar tudo mesmo. Se o cara for careca, já fudeu. Já for careca, fudeu. Vai ter que cortar dedo. Aí... Pô, mano, e é um bagulho mó zoado. Sabe aquelas tábuas de cortar carne mesmo? Não tem aquela ferramenta que é de fazer buraco em madeira? Assim, mas eles colocam ali e dão uma martelada, nem sereleza, nem nada, velho. Nem nada. Pau, o dedinho dá uma pulada assim, velho. Eu tenho todos os dedos na mão porque eu não sou vacilão, cara. Aquilo ali, depois que o cara cortou o dedo, é um pedido de desculpa pra você voltar nas atividades da máfia. Continuar e... É continuar ali e voltar. Só que assim, a partir do momento que o cara cortou o dedo, assim, cortar o dedo é a maior punição na máfia. Você não pode falar mais do pecado do cara. O cara errou, morreu. Ali acabou. Ele passou com o dedo, entendeu? Ele cortou, já morreu, zerou tudo. Você tem 10 na mão, entendeu? Com esse cara lá que só tinha 3. Os restos estavam todos sem as pontas. Carai, mano. O cara fez muita cagada. Eu fiz muita cagada. Na verdade, assim, como eu sou... Eu também era Anik Boom. Anik Boom, assim, o que eu tenho é os meus capangas. Eu sou o responsável de uma equipe. E se algum cara da minha equipe causa, às vezes morre com o dedo dele. Mas se a coisa é muito grande... Você paga por ele. Eu pago com o meu dedo por ele. Então esse daí não é um... Eles falam Shin Yubi. Não é um Shin Yubi. Não é um dedo que morreu. É um dedo que você fez pra... Tá ligado? Como responsabilidade. Agora, quando é por cagada sua, na verdade, é meio que tá ligado, zoado os caras. Até, né, velho? Fala, mano, quando você vai aprender... Entendeu. É, só que a minha responsabilidade era tão grande, cara, que não dava pra ficar fazendo isso. Que, assim, uma vez um chefe meu me explicou. Ele falou assim, é porque ia acusar, porque você é mafioso. Antes de eu explicar, eu vou falar uma coisa. Eu vim pro Japão sem... Tipo assim, com pouca educação. Porque a minha mãe, ela trabalhava, não tinha tempo de me educar. Ela me passou uma educação. Minha mãe vivia na rua, no Brasil. Com 12, 13 anos, fumava maconha, cheirava cola. Essa é a vida de um moleque que mora perto da favela, né, velho? Você é de onde, do Brasil? Eu sou de Marília. É, então eu não tive educação nenhuma. Só que a educação que eu tive foi da máfia. Os caras me educou. Negócio de hierarquia, de respeito, essas coisas? Não, tudo, tudo. O cara chegou e falou assim pra mim. Falou, é porque você ia acusar, você pode fazer qualquer coisa, tá errado. Ele falou, aqui, ia acusar, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É, tipo assim, o cara que sai daqui, qualquer firma, ele trampa de boa. A responsabilidade nossa, cara, tipo assim, é inotikaketiaru. É a vida, paga com a vida, não tem, você entendeu? Aqui a pegada é outra, cara. Ele falou, então, tipo assim, se você é um cara que você caga demais, você paga com o dedo de bão, mas você nunca vai ter confiança. Quando precisa fazer, eu já carreguei nioco em sacola de lixo pros caras, velho. Entendeu? Com o velhão, porque o cara confia, mano, não precisa de ninguém, vem você junto, mano. E eu ficava com o cunamão, falei, mano, se alguém arrumar a casinha aqui com sacola de dinheiro, o que aconteceu? E aí, velho? Você tá, só você e o velho? Não, eu e o velho, o motorista, né? Ele morreu desse nem de moto também. Você fala que você tinha os seus capanga, né? Eu tinha os seus capanga. Era brasileiro ou japonês? Brasileiro e japonês, cara. Já tinha vários. Eu tinha um chinês meio sem visto na época, nós usávamos ele pra fazer coisa suja, né? Porque não tem como você achar o cara, né? Ah, o cara não tinha visto, ele é um fantasma no Japão, pode crer. Então, como você diz, é a educação que os caras passaram, então, tipo assim, eu sou esse cara, tanto é que o exame médico que eu fiz, é coisa que não, sabe, é telefone, cara. Eu não consigo desgrudar do telefone, tanto é que eu cheguei aqui, eu já percebi que eu tava sem telefone. Até hoje eu tenho isso, e se tocar o telefone, se não atender o bicho pega. Ah, tá, por isso. Como era a segurança do velhão, do Itibã... 24 horas tem que estar... Mano, é 24 horas e outras. Se eu vou sair pra algum lugar 30 minutos, não poder voltar pro escritório, tem que ligar, avisar. Se eu fosse pra Ramamassa, tinha que ligar. O horário que eu saio e o horário que eu volto. Cara, mesmo que você não tinha nada pra fazer naquele dia. Mesmo que não tinha nada pra fazer naquele dia. Você tem que estar perto pra... Tem que estar ali perto, porque eu sempre fui grudado no... Então, tipo assim, isso me ajudou a subir muito, porque eu ando... Mano, eu vou dizer pra dizer, eu sou segurança do número um do bagulho. Mesmo que os caras tenham branco comigo, os caras têm que aguentar, porque se os caras me derrubar, o velhão vai falar, cadê a minha segurança? Pior, né? Então, tipo assim, não é questão de eu estar caguetando os caras, que caguetar ali e não tem perdão. É o pior, né? É o pior. No Japão, não tanto... Por mais que você esteja sofrendo em ijime, você tem que bater de frente com os caras que os caras estão errados. Agora, se você chegar pro seu chefe e falar que você não tá aguentando em ijime, o cara fala, mano... Tá caguetando os outros... Não, e o outro falou, você não aguenta resolver isso daí? Você veio pra mim trabalhar pra você ou pra você trabalhar pra mim? Aí é complicado, né? É coisa que os outros não entendem. Pode crer, pode crer. Você, em vez de resolver um problema, você tá trazendo um problema pra mim. É, tá trazendo um problema pro cara. Foda, é foda. É, é. Tô ligado. Aí... Caralho. Você vê, cara. E é uma coisa engraçada, cara. Uma vez, quando a gente tava andando de carro, numa rua aqui no Japão, a gente sofreu, como se diz assim... É um rabaiose. Não, rabaiose, assim, o cara jogou o carro pra cima da gente, tirou o pá, aí desceu. Falou, falou, mano, qual é que é a tua aí, cara? O cara começou a falar, só que quando a gente começou a rolar no Nihongô, o cara viu que o meu Nihongô é meio de malandro. Aí ele falou, falou, mano, você é de que escritório? Eu peguei e falei, mano, pra tretar, isso daí é canquenar, velho. Não tem nada a ver escritório, né? E começou aquela discussão, o pá, tudo. Eu falei, não, fala aí de que escritório que é. Eu falei, eu falei, né, falei o nome do escritório. Quase que eu falei agora, né? Não, não. Eu falei o nome do escritório, né? Aí o cara deu risada, velho. Aí na hora que ele deu risada, eu comecei a colar o maluco, velho. Não, eu falei, mano, você tá debolchando o bagulho. Só que aí eu não sabia que ele era amigo do número 2 do escritório. Por isso que ele deu risada. Puta que eu paro. Falei, mano, você é pivete de tal cara? Tipo assim. Só que esse foi o erro dele. Tipo assim, por mais que foi isso, ele não podia ter dado risada. Passou a imagem que ele tava tirando. Que que ele tava tirando. Japonês. É, japonês. Foda-se. E ele era de outra máfia, de outra região, da cidade vizinha. Ali pro lado de Chisuoca. Mas dá pra saber onde que era. Aí eu colei ele, pá, e tipo, avisei pros caras. Falei, ó, gomei, mas eu colei um mafioso de tal lugar. Falei, qual que é a ideia? Eu passei a visão. Falei, ó, o cara me deu um enquadro com o carro tudo amassado. Jogou, pá, tá ligado? Meteu o golpe em mim aí. Eu desviei, pá, fui tirar a satisfação. O cara não queria brigar comigo sem que eu falasse o nome do escritório. Você falou o nome, o cara deu risada. Eu falei o nome, o cara deu risada, eu colei ele. E o cara falou, tá certo, pá, e desceu os caras de Chisuoca. Os caras te dão a razão. Deu a razão, desceu os caras de Chisuoca. Aí, pá, na hora que ele falou assim, não, mano, fica você na sua aí, não precisa sair, não, só a gente vai resolver. Aí depois os caras me perguntam o que aconteceu. Sentou aqui, sentou a Chisuoca ali e tal. Aí os caras falaram, é um gaidinho aí. Ele falou, peraí, gaidinho não, não tem nacionalidade pra, tá ligado, um membro do nosso escritório. Já começou já cartando os caras. Os caras já... É, que os caras chegou e falou, ó, tem um gaidinho aí que fala que é... Eu falei, não, gaidinho não, mano. Os caras te já... É, ele é nosso, já falou. Ele é nosso e não tem, tipo, nacionalidade, tá ligado. Porque eu dava o sangue, velho, eu ia pras cabeças, né. Aí ele falou, tipo assim, pera lá, então, vocês veio comprar essa briga aí. Aí os caras pegam, foi, é que o cara... Falei, então, peraí, vocês estão comprando, é de vocês o cara? Você sabe a visão da história? Aí os caras, não, peraí o que tá acontecendo. Falei, não, vocês estão comprando, vocês sabem o que vocês estão comprando, né. Falei, o pegado é o seguinte, esse maluco aí veio com o carro já batido do lado esquerdo, jogando em cima, os meninos viram, foi tirar uma com ele, tá ligado? Ele já veio pedindo o nome do escritório, os meninos falaram, ele debochou, velho. Tomou aí, vocês estão debochando, então, de nós? Vocês estão comprando essa debochada? Aí os caras viram que ele estava errado, velho. Falei, mano, a gente chegou no... Aí cataram o cara, falou, mano, você passou uma visão pra nós diferente, velho. Nossa, e o cara tava lá. É, e o cara tava lá. Aí que aconteceu, o cara foi despedido da máfia, cortaram o dedo dele e mandaram... Caralho. Falei, não, como um perdão, a gente vai dar cubi nele e cortar o dedo dele, perdemos um membro. Olha só, mano. Então isso daí custou a vida dele de mafioso. Caralho, mano. Mesmo você sendo estrangeiro, nessa hora o que vale mais é o respeito. É que é assim, cara, é por isso que o meu chefe passava pra mim isso daí. É como se dizia, a confiança, cara. Se você é um cara que você não mente, que você honra, que você faz... Isso daí passa pra todo mundo, todo mundo sabe, cara. Não tem nacionalidade, né? Não tem. Não tem, né? Não tem. Então foi uma coisa que eu vivi, que eu aprendi, cara. Quem que eu dei calote? Os caras falaram, você nunca perde a razão. O cara pode ser acima de você. Se o cara tá errado... Ele falou, se você falar de qualquer jeito, falar o mais pro cara, você perdeu a razão. Então, mantém as palavras, nunca perca a razão e cobra o que tem que ser cobrado. É coisa que eu aprendi com ele. 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 Tchau.